Desde o dia 9, as luzes do Natal Encantado estão tornando as noites marabaenses mais belas e coloridas. É o espírito do Natal, com a magia do Papai Noel e a santidade do Menino Jesus. E não são só as luzes que encantam. Quem passa por aqui de dia e muitas vezes nem tem tempo de acompanhar a programação da noite, fica também encantado com toda essa atmosfera que foi criada aqui na Praça São Francisco. O ambiente é perfeito para fazer aquele registro com a filhinha, é momento para turistar também, como fez a Jaqueline. Ela mora no P.A. Alegria, zona rural de Marabá, e não tinha visto ainda toda essa beleza. E como tudo a boa mãe, ela queria trazer alguém para ver esse encanto. Aqui na rua, ainda estiver aqui ainda, ver se eu tenho a oportunidade de trazer meu filho para conhecer aqui, né? Que ele não vê ali, vai achar maravilhoso. De forma bem clara, a dona Clara resumiu o ambiente instalado na Praça São Francisco. Hoje é tudo lindo, maravilhoso. A coisa mais linda. Promovido pela Fundação Cultural do Pará, do governo do Pará, por meio da Lei Semear, com o patrocínio da Sinobras, o Natal Encantado encerra na noite de sábado com uma belíssima programação, como explica o padre Jorge, paroco da São Francisco. Ontem foi as irmãs pequeninas, e hoje tem mais atrações culturais, e amanhã, que é o grande esperado show nacional, que a gente chama, que é com o padre Joãozinho, que é deuniano também, e ele vem para brilhantar a noite. Hoje teremos aí, como todas as noites, comida típica, e também a visita aos presépios, a casa do Papai Noel aqui atrás, que a gente pode, cada um de vocês podem ver aí, a beleza que ela está, porque nós fizemos toda uma nova roupagem no cenário do Natal Encantado. E hoje à noite, haverá apresentação do coral da Fundação Casa da Cultura de Marabá, e do padre Fabrício. A programação começa às 19 horas.